Sanjay na voz, Gomes fleiteira no beat, de novo Ela vai me ligar, e eu não vou atender, eu não quero B.O. Vai pro baile só, vê se me deixa sozinho que eu tô na melhor Não quero viver, correndo de família, problema demais Já basta minha vida, ela vai me ligar E eu não vou atender, eu não quero B.O. Vai pro baile só, vê se me deixa sozinho que eu tô na melhor Não quero viver, correndo de família, problema demais Já basta minha vida, e a vida me ensina Que a história é minha, eu não devo sofrer, amor me machuca Dói pra caralho, eu gostar de você, o que eu posso fazer? Não é muita coisa, evita me ver E eu falo na rua, uma briga à toa E ela me avisou, que tá moiado pra ela colar na favela Calma doutor, não prende sua filha, só piora ela Faz isso não, papo de visão Todo vagabundo tem sua dama, toda dama tem o seu vilão E eu cresci na favela Eu amo ela Desculpa linda Se teu pai te breca, eu cresci na favela Eu amo ela, desculpa linda Se teu pai, eu cresci na favela Eu amo ela, desculpa linda Se teu pai te breca, eu cresci na favela Eu amo ela, desculpa linda Se teu pai, ela vai me ligar E eu não vou atender, eu não quero B.O. Vai pro baile só, vê se me deixa sozinho que eu tô na melhor Não quero viver, correndo de família Problema demais, já basta a minha vida Ela vai me ligar, e eu não vou atender, eu não quero B.O. Vai pro baile só, vê se me deixa sozinho que eu tô na melhor Não quero viver, correndo de família Problema demais, já basta a minha vida E a vida me ensina, que a história é minha, eu não devo sofrer Amor me machuca, dói pra caralho eu gostar de você O que eu posso fazer, não é muita coisa Evita me ver, pra não arrumar briga à toa E ela me avisou, que tá moiado pra ela colar na favela Calma adulto, não prender sua filha só piora ela Faz isso não, papo de visão Todo vagabundo tem sua dama, toda dama tem o seu vilão Eu cresci na favela, eu amo ela Desculpa linda, se teu pai te beca Eu cresci na favela, eu amo ela Desculpa linda, se teu pai... Aí Gomes Eu não tenho culpa, desculpa doutor Eu não tenho culpa, se sua vela é que dá mais amor Eu não tenho culpa, desculpa doutor Eu não tenho culpa, se sua vela é que dá mais amor Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa, desculpa doutor